Eu vou abrir minha aldeia, eu vou abrir minha aldeia, pras caboclinhas dançar, pras caboclinhas dançar. O Grupo Arwanda foi fundado em 1960 com o objetivo de pesquisar, preservar e projetar as manifestações folclóricas de todo o Brasil. Sempre pesquisando novas manifestações ou renovando pesquisas e transformando essas pesquisas para espetáculos. O Grupo Arwanda pesquisa as manifestações junto aos grupos autênticos e transforma essa manifestação para espetáculo, para palco, para espetáculo. Mas buscando ser o mais fiel possível às manifestações autênticas. Tanto nas roupas, quanto nas indumentárias, os adereços, a música, o canto. O folclore, ele já é uma coisa dinâmica, ele tem as suas mudanças, às vezes leves, às vezes não tão leves assim. Mas o Grupo Arwanda, ele permanece nas suas pesquisas. A gente até tem grupos que nos visitam para recordar como eles dançavam antigamente. Nosso espetáculo de agora, ele vai mostrar um pouco do que nós vamos levar para a Europa. No dia 23 de julho a gente está embarcando para a Europa, nós vamos dançar em alguns festivais internacionais representando o Brasil. E esse ano será em Portugal e na Inglaterra. O espetáculo chama Arwanda em Festa, Força e Fé. Ele retrata exatamente essas manifestações, essa força da manifestação da cultura popular, essa fé que é muito comum, essa religiosidade que é muito comum nas manifestações mineiras e essa força que vem muito das manifestações nordestinas. E o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. E o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. A gente quer mostrar essa força da cultura popular, essa força do povo nordestino e essa religiosidade também acompanhada dessa força do povo mineiro. e a festa que é essa congregação, que é esse momento de dividir essas manifestações com o público mineiro. Como o Arwanda tem 58 anos de trabalho, de pesquisa, ele é reconhecido internacionalmente como embaixador da cultura brasileira. No mês de agosto é o mês de folclore no mundo inteiro. Então esse é o momento de a gente mostrar a nossa riqueza para os outros povos e também conhecer a riqueza desses povos nesses festivais. Então a gente passa no mínimo cinco dias, uma semana com eles e eles com a gente, é claro. E lá a gente vai ver a gastronomia deles, o artesanato deles e a gente leva essa nossa riqueza brasileira também para que eles conheçam. Onde se vê o amor, a confraternização e onde todos se encontram sendo os mesmos, sem nenhum preconceito. Onde se vê o amor, a confraternização e onde todos se encontram sendo os mesmos, sem nenhum preconceito. Arwanda!